É isso aí sertanejados, muitas vezes a gente vê os artistas em cima do palco ali recebendo aplausos, elogios e a gente acha que é uma vida fácil né, mas mesmo grandes nomes como Gustavo Lima passam vários apuros durante o dia, no meio da estrada, nos shows com equipamento, equipe muitas pessoas ali querendo ser atendidas às vezes até ofendem o artista e também a saudade da família com certeza que é muito grande né e isso aconteceu durante um show ali, bateu uma emoção no Gustavo Lima e ele até chorou ao ser ovacionado pelo público, a gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores ali e no coração do cantor né, vejam aí como foi esse momento marcante mas antes deixa o like no vídeo que é muito importante para a nossa curtida e se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades sem enrolação se dá você é um sonho e siga ilimitante o embaixador o embaixador me ativante o A falta de você, a saudade de você, a saudade de você.